Discipulado. Você já ouviu falar em discipulado? Discipulado é um momento em que você passa com uma pessoa discipulando, fazendo discípulo. Aliás, Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20 Portanto, ide, fazei discípulos. É uma ordem de Jesus, é um imperativo e nós não podemos fugir desta ordem. Cabe a nós cumprir e obedecer a ordem de fazer discípulo. Discipulado é sentar com alguém e começar a ensinar tudo o que Jesus passou, tudo o que Jesus ensinou. Transmitir a outros é pedir para a pessoa seguir você porque você segue Jesus. Pensa sobre isso, medite, sobre Discipulado e não esqueça, este é o Café da Manhã com Cleverson do Vale Compartilhe, comente e inscreva-se neste canal. Um bom dia!